Um homem ficou ferido depois de ser atropelado no bairro São Raimundo, em Governador Valadares. A vítima estava de bicicleta, né, quando foi atingida por uma moto conduzida por uma mulher. E a Vivian vai contar detalhes. É preciso ter sempre muita atenção, né Vivian? Com toda certeza, viu Nico? E olha só, a vítima é um idoso de 63 anos, viu? Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital, onde passou por cuidados médicos. Um detalhe que chama a atenção é que, de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher que conduzia a motocicleta que atingiu o ciclista, ela não tinha habilitação e estava com sinais de embriaguez. Testemunhas contaram para a polícia que no compartimento de carga da motocicleta, haviam várias garrafas de cerveja aberta, viu? Ainda segundo o boletim de ocorrência, a mulher apresentava sinais de embriaguez, como, por exemplo, fala desconexa. Ela foi convidada a fazer o teste do etilômetro e se recusou. Mas ela disse, em conversa com a polícia, que havia ingerido bebidas alcoólicas, que não se lembrava de quase nada do acidente. Agora a polícia vai investigar o caso. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia da Polícia Civil. Nico? É, para os desdobramentos, né, Vivian? Toda a tensão ainda será pouca, né? Obrigado a Vivian Dias. Daqui a pouquinho ela está de volta aqui no Balão Geral.